Eu peguei um Uber, ali no 8, onde eu moro, e eu tava indo jantar com uma possível sócia minha. E aí eu tava sem carro, porque tinha vindo de avião pra cá, e aí entrei no Uber e comecei a conversar com o rapaz. Falei assim, e aí cara, me conta aí, por que você tá no Uber? Tá gostando? Não tô, mas porque eu era vendedor, eu era um dos melhores vendedores que existia. E eu falei, pô, eu também sou vendedor, que legal, mas por que você parou? Não, é porque eu tinha um negócio de divisórias, e aí o meu sócio me traiu, e ele me roubou, e aconteceu isso, e aí eu fiquei descrente, e aí eu fiquei em depressão, e aí eu parei de vender, e aí eu vim pro Uber, e agora eu tô no Uber. E aí cara, ele começou a murmurar, ele começou a lamentar. Para o Uber que eu quero descer. Foi isso. Sério que você disse? Sério. E aí eu peguei e falei assim pra ele, e bati no ombro dele assim, e falei, não lembro o nome dele, mas falei assim, você faz um favor pra mim? Tem como você parar aqui, que eu vou descer? Ele falou assim, por que? Eu falei assim, porque isso aconteceu na sua vida há três anos atrás. E você até hoje não perdoou, você tá lamentando de uma coisa que aconteceu há três anos atrás, e até hoje você não conseguiu virar a chave, você dizendo que é um vendedor tão bom igual é, você fala que é, e você não tá exercendo aquilo que você é melhor? E aí ele olhou assim pra mim, cara, ele deu um... Ele falou, não, eu vou parar. Aí ele foi. Quando desceu lá em frente à NB, ele falou assim, posso descer pra te dar um abraço? Falei, claro, pode. Ele falou assim, você salvou minha vida. E ele me mandou uma mensagem no Whats, não, é foda isso. E tem uma coisa assim, Vini, até eu arrepio também, tem uma coisa que às vezes a gente fala assim, cara, a gente sempre pode levar uma mensagem forte pra uma pessoa, mas a gente tem que estar predisposto a isso. E aí eu chamo isso de sorte, porque no futuro eu sei que isso me volta, um dia eu vou encontrar esse cara de novo, e ele vai me trazer alguma coisa boa, eu tenho certeza absoluta. Então, cara, é muito propósito por trás das coisas, sabe, ter que desejar o bem genuíno das pessoas, isso é fundamental, independente de você falar, puta, lá na frente pode acontecer de dar uma merda da pessoa, esquece isso. E quando a gente entende isso, a gente percebe que o erro tá na pessoa que te traiu e não em você. E aí você consegue se libertar desse peso todo, né? Algumas vezes eu já pensei, putz, cara, e aí você fica se martilizando, eu falo, não, cara, eu não errei. Quem errou foi a pessoa. Então, você se perdoa também, e esse negócio de ter rancor, de ter mágoa, cara, isso é uma coisa muito pesada, sabe? Eu acho que a gente tem que perdoar, eu tenho ótimas relações, tem uma coisa comigo também, assim, tem poucas pessoas que me odeiam, tá, Vini? Mas tem algumas. Mas eu ouço, eu não fico no meio, ou eu sou amado ou eu sou odiado. 880. Porque eu tenho um detalhe comigo, eu sempre vou falar a verdade. Então, assim, e a verdade pra muitas pessoas dói. Então, quando você fala a verdade, ou a pessoa absorve, ou a pessoa fica meio com raiva, com confronta, ou os mimizentos ficam cheios de mimimi. Mas eu sempre falo a verdade, cara. Eu fico vermelho, mas não fico amarelo. Então, eu vou falar a verdade.